Música Como cientistas acham Dizendo quantas kilocaloriza, produz e não sei o que mais Então, a partir do momento que nós sabemos que tudo é espírito Então, o que eu ia comentar sobre alimento, na verdade, é esse aspecto aí É de quando a pessoa for se alimentar, seja qual for o tipo de alimento que ela estiver consumindo Sei lá, perceber antes de se alimentar, que é espírito aquilo Então, ela vai voltar primeiro para colonizar alimento em casa Mas, para a gente ir para outras coisas, inclusive para divulgar a verdade Porque as pessoas comem umas 10 ou 15 vezes mais do que necessitam Entendeu? O que acontece é que essa maneira de... Isso não tem a ver de Jesus pegar o pão e falar que é o corpo dele? Tem ou não tem, né? Porque o... Mas ele falou Quando ele dizia eu sou o pão da vida, ele está dizendo eu... Não, quando ele dizia naquela última cena Eu sei, mas não é bem o corpo dele, né? É o nosso Isso é o meu corpo É o nosso corpo O nosso corpo Esse corpo que eu estava falando É o real nosso que está manifestado aqui Ele não é um corpo imutável Não é um corpo que emboide, emagrece, emboide, emagrece Não acontece isso Isso é uma visão errônea do nosso corpo Tá? É aquilo que eu estou dizendo aqui Se sumir a sombra do papel, não some na manifestação Se sumir essa figura humana, minha O meu corpo não some daqui Esse corpo que eu tenho, ele é imutável Essa é a forma espiritual Tá? Então Quando a gente está no dia-a-dia O que a gente faz? Se a gente pegar um alimento comendo Cientificado pelo espírito Que vai nos deixar nutridos Na forma que deve Dentro do equilíbrio Nós vamos precisar comer o tanto que precisa E a pessoa não vai sentir fome Zé, se uma vez eu assisti um filme De vez em quando ele me vem à cabeça De um francês que foi deportado de prisioneiro por uma ilha E que ele ficava sem comer mesmo Mas ele falava Eu vou sair daqui e provar que eu sou inocente Sim Como é que chama aquele filme? Papillon 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 Ele comia, por exemplo Uma sementinha Num dia Um pedacinho de coco No outro dia Mas A vontade dele de viver Para sair de lá E provar a inocência dele Era a tamanha Que ele tinha energia e continuou vivendo É um filme impressionante As coisinhas E ele perdeu o livro Comia-se, por exemplo Uma lagarta Uma lagarta que passava e cheia uma lagarta E quando que eu vivi? Quer dizer que... Tem aquela... Aquela... Não é a... Mala Tereza, né? Neuma Neuma, né? Neuma Nunca sendo que eu trouxe uma hoste Uma hoste aliada, né? É... Toda uma pessoa faz algo Em termos aparentes A pessoa consegue algo Significa aquilo que a pessoa fez Todo mundo deve ser capaz de fazer O universo é o mesmo Para todos Jesus falou, né? Falei essas obras que eu faço E maior coisa que é É tema de conhecimento Das coisas Só que Eu posso colocar coisas Dentro do absoluto Eu não meço Conscientização espiritual De ninguém Sabe? Eu falo assim Aquela pessoa lá É... Mais evoluída que aquela outra Aquela aqui anda sobre as águas Aquela lá ainda afunda Por exemplo Porque isso aí são crenças Dentro do plano visível Por exemplo Um discípulo que O Jesus andou sobre as águas Ele mandou o outro andar Andou um pouco e afundou Por que andou um pouco? Porque teve uma fé naquilo Essa fé não chama de Despertar espiritual Sabe? Despertar espiritual É isso que nós estamos passando aqui Através do ultimato Que Esse universo que nós estamos aqui Este mesmo aqui Ele é inutável Nós estamos sempre dentro dele Nós somos seres dentro De um universo perfeito Já perfeito Não tem nada que ver com demonstrações Dentro da aparência Isso aí que Jesus colocou Que virão aqueles E enganarão a muitos Sabe? Os falsos profetas Tá? Vamos supor Eu chego aqui e falo Isso tudo que eu falei aqui Tá? Aí nós saímos pela rua E tem um lago Eu vou andar em cima da água Do lago Eu afundo dentro do lago Tá? Aí Amanhã Alguém encontra Outra pessoa Que é um mestre Não sei aonde Ele que anda sobre as águas Não sei o que Tá? Aí A pessoa vai lá Ouve aquele cara falar O lago lá Ele pega Ele anda em cima das águas E fala Que isso que eu falei aqui Não é assim O que eu quero dizer? Então O que a pessoa vai O que a mente Ela faz? Ela vai acreditar no que? Vai acreditar naquilo Porque ele demonstrou Andar sobre as águas Ele não pode falar assim Anda sobre as águas Que nem Jesus Cristo andou E anda mesmo Aí eu chego E falo Isso na mente É esse aqui E eu afundo nas águas Em quem você vai acreditar? Entende? Por que ele falou lá Que viram Os falsos profetas E enganaram até os escolhidos? Porque a mensagem do Cristo Não tem nada a ver Com o mundo visível Não tem nada a ver Se tivesse a ver Como quando ele disse lá Pareis as águas que eu faço Pareis maiores do que essa Aí as pessoas Não mostram as pessoas fazendo Faz dois mil anos Que ele esteve aqui E não apareceram essas pessoas Fazendo as águas que ele fez E maiores do que essa Alguém já viu? Não aparece Sabe por que não aparece? Porque essas águas Já estão feitas Tem um capítulo aqui Que chama Maiores obras Ela falou que é uma última Só existe um ser Um Fazendo as obras Não é o Dárcio Não é o Jesus Não é o Elias Não é o João Não é o Pedro Só existe um Fazendo as obras Esse um É o tal Eu Universal Ou nós Nos identificamos Com essa Existência Real E descobrimos Quem somos E é que dela Ou nós ficamos O que? A mercê Das crenças do mundo Nas quais Estão incluídos Esses profetas aí Entende? Porque Qual que é o objetivo Desse pessoal Que faz demonstração pessoal? Eu estou falando isso aqui Não estou dizendo Para quem está aqui Para quem está aqui Saber O que pode acontecer Com outros conhecidos deles Que eu já estou sabendo O que tem por aí Tá? Vai acontecer mesmo Então a pessoa Uma pessoa Por exemplo Que tem interesse Em ter seguidores Por qualquer motivo Por que Jesus Falou assim Um só É o vosso mestre É um que é o mestre Nós todos já sabemos Qual que é esse mestre Tá? Esse mestre Está dentro de nós Se ele for encontrado aí Está tudo bem Se ele não for encontrado aí Qualquer um lá fora Seja ele qual for Ele está sendo O anticristo Tá? Quando eu Quando eu Trago todas Essas mensagens aqui Enquanto ficar nesse campo aqui Eu estou sendo o que? O anticristo aqui Porque a pessoa Está tudo voltado para cá Tudo voltado para cá Lugar errado Está tudo olhando para mim aqui Eu e o Tico Estão olhando para onde? Estão dentro de mim Tá? Por que eu faço Há poucos encontros Que ninguém entendia no começo Até hoje Talvez a pessoa não entende Porque Eu estou Tapeando as pessoas As pessoas estão Se tapeando E eu também estou Me tapeando Está todo mundo Na ilusão For encarar como deve Tá? O que eu tenho que estar fazendo? O tal Segue-me tudo Eu estou quietinho Conscientizando Ou percebendo Ou reconhecendo A luz que eu sou Deixando a luz brilhar E Essa luz brilhando Vai permitir o que? Esse tipo de encontro Que Não vou dizer Que não deve existir Que isso aí É obra de Satanás Não é isso que eu estou falando Estou falando Que Não é aí Que deve ser Preza a atenção Eu sempre cito Aquela parte Do Um templo budista Que é o dedo grande Lá falando Não olhe para o dedo Olhe para onde Ele aponta Então Isso aqui Nós vamos reforçar o que? Princípios espirituais Universais Eles valem para mim Valem para Jesus Cristo Valem para todas as pessoas Estão aqui Quando a pessoa Está de posse deles Ela vai trabalhar Consigo própria Aí sim A coisa começou a funcionar É só aí que funciona Então Então Eu vou lembrar no começo Porque eu Sempre explicava Essa questão dos encontros Não Sempre fui falar isso aí É bom ter muitos encontros É bom ter muitos encontros Se a gente fala Que vai ter uma semana que vem A pessoa vai esperar o próximo Uma semana que vem Olhando lá fora Para ver Se não vem Semana que vem Vai olhar É a hora que tem que olhar Tá Bom Vamos fazer a meditação Vamos lá Obrigado. 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 Obrigado.